Acesse o nosso site www.fema.org 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 Eu pensava que eu ia conseguir chegar através do AJ Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Então o que Jesus fez? Jesus viu que tinha dois grandes cambucas que na verdade eram umas cambucas grandes de água Quando eles guardavam água e ali Jesus Cristo fez com que aquela água se tornasse em vinho Então da mesma forma eu glorifico a Deus pela minha vida né? Porque eu preciso ser exemplo pra você que está vendo esse vídeo agora nesse exato momento Por que ele dá esperança pra você? E essa esperança o nome dele é Jesus Cristo Amém! Com certeza! Com certeza! Amém! Com certeza! Com certeza! Karate Novo ou grande da conquered natgem Etapa! E quem não te conhece também um pouco do seu testemunho Ou melhor antes disso eu vou lhe perguntar como é a sua vida hoje e em dia em sua vida como crente? Sabe, a vida de cristão, ela não é fácil. Você sabe que hoje, para que nós pudéssemos gravar esse programa, você mesmo viu o que aconteceu. O inimigo tentando de várias formas. Várias formas para que não pudesse ser gravado esse programa de hoje. Por quê? Porque muitos dos nossos colegas da época, eles acham que o Davi, ele só está indo na igreja, não. O Davi AJ, ele morreu desde o momento que eu desci as águas, cujo qual o Senhor fez essa obra na minha vida. E nasceu o Davi Evangelista. Isso. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar para você que está vendo essa entrevista, não vai ficar só nas minhas palavras, vamos pegar também na palavra de Deus. Que na palavra de Deus está escrito assim, Isaías 53, a partir do versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Salvo, é difícil você conseguir caminhar na presença de Deus. Por quê? Cada dia que você acorda, você mata um leão. Cada dia que você acorda, você tem um conflito. Muitas das vezes, o crente acorda e fala, meu Deus, está difícil. Eu não estou conseguindo mais aguentar. Agora eu vou parar. Agora acabou. Agora eu não vou, não vou mais. Chega, vou voltar a fazer tudo o que eu fazia. Mas quando você acorda, que você dá um beijo na sua esposa, que você faz toda a sua higiene, que você toma o seu café da manhã, dá um beijo no teu filho, um abraço no meu binário, na filha, não sei. Que você vai à porta da sua casa para abrir pela manhã a porta da sua casa e você se depara com uma pessoa te pedindo auxílio. Entendeu, Salvo? Aquela pessoa desesperada te pedindo auxílio. Eu tenho até um testemunho de que durante a madrugada, agora há pouco tempo, eu tenho um amigo que era evangelista, assim como eu tenho consagrado a evangelista. Salvo, esse amigo se desviou. Se desviou não, que desviado é aquele que cursa, que trilha, outro caminho. Ele se afastou. Esse rapaz, ele voltou para as drogas, ele voltou a fazer tudo aquilo que ele fazia antigamente, de errado, de errado. E ele apareceu lá em casa, eram mais ou menos duas horas da mulher. E ele, desesperado, a mãe dele, Davi, Davi. E eles me chamando, eu não sabia o que era aquilo, eu falei, eu não vou levantar não. Aí quando eu, que nós, crentes, peitemcostais, assembleanos, nós temos uma forma diferente de algumas outras doutrinas para buscar a Deus. E nós temos, na visão e na revelação, a partir do Espírito Santo, que ele nos revela. Então, eu vi aquele anjo parado na minha frente, então eu entendi que era necessário eu descer ali. Eu desci, aquele jovem, foi orado. E muitos outros jovens, há pouco tempo também atrás, entendeu? Veio um jovem, me pediu uma oracinha, ele chorando, a minha esposa entrou em profecia. Muita gente não acredita em profecia. Muita gente não acredita em profecia. Mas as profecias existem, e elas ficam aqui, dentro desse livro aqui. Isso é brincadeira. Salve. Na verdade, você viu, nós chegamos dentro da igreja, nós íamos gravar dentro da igreja. Apareceu um grupo de pessoas, com coisa de bate-bola, né? Aquela coisa de bate-bola, testa de bate-bola. Ao qual os pessoal nos... Isso, som alto. Então, pra não sair do testemunho, nós preferimos fazer um sacrifício e vir até aqui, né, Salve? Então... Por causa da sua mãe. Então, Salve, é difícil, é muito difícil. A gente ir matando o leão e o urso cada dia. É dinheiro que falta. São pessoas que se levantam contra a nossa vida pra nos cauniar. Porque nós temos a única palavra que pode salvar um homem, uma família e toda uma nação. Nós somos o único povo que tem o poder, dentro da palavra, pra derribar, pra entrar em aqui. Então, dentro desse contexto, é que eu me vejo. É dentro desse contexto. É dentro desse contexto que eu vejo como é ser cristão e como é difícil. Porque nós sabemos que... Diferentidades são enormes, né? Nossa! Se você for ver, por um lado, Salve, Eu queria fazer uma pergunta a qualquer um que esteja vendo um questionamento. Você teria coragem... De pegar o seu filho... E entregar na mão daqueles que querem tirar a vida do seu filho? Você teria coragem... De... Ver o seu filho morrer... Pra que se cumprisse algo que você falou. Sendo você uma grande personalidade. Vamos supor, em qualquer área. No mundo pop. No mundo rock. No mundo... Enfim, na celebridade. Isso. E você deu uma palavra. A partir dessa palavra, meu filho vai morrer... E quando meu filho morrer... Estará cumprido... Algo que vai beneficiar várias pessoas. Você teria a coragem de fazer isso? Deus teve... Por amar você... E por me amar... Porque eu sou uma bênção. A palavra seja bem... Davi... E agora você está aqui com um programa também evangélico aqui... Na nossa Web TV. Para mim está sendo uma honra... De eu poder estar levando a palavra do Senhor... Para aqueles que não a conhecem... Ou para aqueles que conhecem... Invalidos... Que não podem sair de casa. É verdade. Está sendo muito bacana. Isso. Eu te agradeço pela... Por você estar aí também. É o que é isso. Eu que te agradeço, homem de Deus. Eu que te agradeço porque... É uma oportunidade única... Para você poder pregar o Evangelho. Então... Eu que te agradeço. E eu glorifico a Deus pela tua vida. Então vamos ler um versículo? Pessoal... Para passar uma mensagem bonita. Vamos sim. Agora... Eu vou deixar para você... Que está me vendo... Apocalipse... 22... A partir... Do versículo 3... E ali... Nunca mais haverá maldição... Contra alguém... E nele estará o trono... De Deus... E do Cordeiro... E os seus servos... O servirão... E verão o seu rosto... E nas suas testas... Estará o seu nome... E ali... Não haverá mais noite... Não necessitarão de lâmpada... Nem de luz... Do sol... Porque o Senhor Deus... Hoje... Iluminará... E reinarão... Para todo o céu... O que quer dizer essa palavra? Essa palavra... Ela fala a respeito... Do lugar para o qual... Todo homem... E mulher... Que viver dessa... Desse livro... Nós vamos... Ao qual eu creio... Que nosso irmão... Sal... Também vai estar lá na glória... Amém? Amém... Em nome de Jesus... E todo aquele que viver dessa palavra... Ele... Vai poder usufruir disso... Nós iremos cantar... No coral celestial... Nós iremos... Ver a face de Deus... O engraçado... É que Deus deixou algo para a gente... O que Deus deixou para a gente? Eu vou explicar para você o que Deus deixou... Mas deixa na curiosidade pessoal... Que... O primeiro bloco já... Tá ok... Vamos lá... Então fica ligado... O segundo bloco está de volta... Não perca mais... Nosso querido... Davi AJ... Aliás... Davi Evangelista... Programa Bate Papo com Sal... E eles vão saber né... Em nome de Jesus... Que só o Senhor é Deus... O segundo bloco está de volta... Né... Né... Nosso programa aqui... Hoje está abençoado... Abenço... O fogo está abençoando aqui nesse lugar... Abençoado... Vim em breve... Nosso querido Davi... Com o programa... É... Cabinho de Fé... Palavra de Fé... Palavra de Fé... Palavra de Fé... Aqui para poder alegrar também... Trazer a Palavra de Cristo... Para todos aqueles... Que não... Que não a conhecem... Ou que não podem né... Que não podem né... Que não podem né... Não podem estar num culto... É... Vamos ter louvores aqui... Levitas... Homens e Mulheres de Deus... Que louvam o Senhor... Nós vamos ter... Pultos... É... Pentecostais... Que as pessoas ficam girando... Entendeu... Culto Pentecostais... Peiteca mesmo... Eu sou peiteca... Eu sou peiteca mesmo... Eu pulo no mistério... Eu falo em línguas mesmo... Entendeu... Porque isso é bíblico... É... Tudo com decência... É... Tudo com decência e ordem... Tudo na seriedade... É... E nós vamos ter... É... Um debate... Nosso primeiro programa vai ser um debate... Nós... Nós... Nós estaremos... Fazer um debate... O... O pessoal do debate... Será um elemento surpresa... Vocês vão ver... Dois grandes homens de Deus... E esses dois grandes homens de Deus... Será um elemento surpresa... Vai ser um debate que vai pegar fogo no Rio de Janeiro... É isso aí... E o debate... Vai ser a respeito de Timóteo... É... Segundo a Timóteo... No capítulo... Deixa eu procurar aqui... Segundo a Timóteo... Capítulo 3... Versículo 5... Tendo a aparência de piedade... Mas negando a eficácia dela... Deixe-os afastas... O que que esse episódio fala... Meu camarada Sal... Irmão em Cristo Jesus... É extrema corrupção nos últimos dias... Nós vamos falar da apostatação da fé... Nós iremos fazer um debate... A respeito desses homens... Que estão na mídia... Que são grandes homens de Deus... Pastor Silas Malafaia... Que esteve agora há pouco tempo... Num grande debate... Nós vamos falar do... Bispo Macedo... Nós iremos falar do apóstolo Valdomiro... Nós iremos colocar... Os prós... E os contras... Dessas obras... E nós vamos falar também... Dos homens de Deus... É... Que estão fazendo a obra... Mas estão fazendo de qualquer maneira... Enriquecendo... É... Nós vamos debater... A respeito... Da apostatação da fé... E dos homens que se dizem... Bom... Eu não sou... Né... Porque tem muitos... Muitos... Salve... O que tem... De crentes... De homens de Deus... De homens de Deus... Não... Estou... Generalizando... Porque... Eu como homem de Deus... Você... Como homem de Deus... Ou mulher... Ou mulher de Deus... O que que nós devemos fazer por esses homens? Orar... Principal... O principal... O principal é orar... Buscar pela vida dele... Salve... Existem muitas coisas... Muitos homens de Deus... Que estão fazendo a casa do Senhor... Como a casa de comércio... Vocês já ouviram falar daquela passagem... Que Jesus ri para todo mundo dentro do Templo do Senhor... Ele vem com o chicote... Vá... Vá... Sala... Sala da casa do meu pai... Não faça a casa do meu pai de comércio... Então... Nós vamos debater... A respeito disso... Vai ser um grande debate... Com a bênção... E você... Manda e-mail para a gente... E-mail né... Da nossa Web TV... Falando de críticas... Sugestões... É... O programa agora do nosso querido Davi... Que está chegando aí... Mande sugestões de pauta... Temas que vocês querem saber... Abordar... Tudo para o e-mail... Que está passando aqui embaixo... Tvsal... Arroba... Hotmail.com.br... Amém irmão? Amém... Povado seja o nome do Senhor... Vamos agora... Tirar um pouquinho da dúvida... Né... Do pessoal que... Te conhecia naquela época... Agora eu vou pegar agora... Uma parte mais assim... Do seu passado... Vai mais a fundo... Mais a fundo... Como é que foi... Você está... Cara a cara... Com o AJ... E os Backstreet Boys... Naquela coletiva... Pela Rádio Transamérica... Na época né... Jovem Pan... Jovem Pan... Jovem Rios... Jovem Rios... Jovem Pan... Como é que foi... Para você aquele dia... É... Sal... Eu estimava muito o AJ... Muito... 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 Porque... Ele... Eu... Eu... Eu me identificava com ele... Eu me identificava com ele... Mas assim... É... Existiam diferenças... Lógico... Nós não éramos idênticos... 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 Eles perderam a voz... Eles se... Eles ficaram assim... Sem fala... Sem fala... E... Mas eu... Tudo isso... Eu quero deixar bem claro... Entre aspas... Eu vivo disso... Hoje eu sou crente... Eu só estou respondendo a pergunta... Do nosso... Irmão Sal... Então o que acontece... Quando nós entramos... Eles perderam a fala... E... No momento que... O Kevin se levantou... No meio da coletiva... E ninguém entendeu nada... Ele falou... Na verdade... Vamos falar dos verdadeiros... Backstreet Boys... Os Backstreet Boys do Rio... Do Rio de Janeiro... Aí apontou pra gente... E o... O Nick... Mandou com o que... Nosso vice... Pra... Tinha um... Um palco... Que ama uma mesa... E o AJ... Ele me chamou... O Brian... Chamou... O Vaguinho... Que na época era o Vaguinho... O Vaguinho... É... Vaguinho... Se você estiver me vendo... Jesus te ama... E Jesus tem uma obra na tua vida... Tomas... Jesus te ama... E Jesus tem uma obra na tua vida... Baby... Amo... E Jesus tem uma obra na tua vida... Presta atenção... Diego... Um beijo pra você... Deus abençoe... Nosso dia... Abençoe toda a tua família... Que Deus possa abençoar... Todos vocês... Em nome de Jesus Cristo... Mas eu vou tornar o assunto... E aí... Quando eu cheguei próximo dele... Do AJ... Foi a situação mais... Engraçada... Do... Do... Daquele momento... Porque quando eu... Eu estendi a mão pra ele... Ele deu um pulo pra trás... Ficou me olhando aqui assim... De um lado pro outro... Aí apertou meu nariz... Aí eu fui aperter o nariz dele... Aí ele... Botou a mão assim... Pra olhar a minha barba... Aí eu... Olhei a barba dele... Aí até que o Kevin... É... Puxou o... 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 O Nick... O Thomas... Aí o Nick me puxou... Aí eu... Começou a apertar a mão pro outro... Foi legal... Foi legal... Foi uma fase da minha vida... É que eu não posso descartar essa fase da minha vida... É... Mas lembrando... Deus... Ele me fez Davi... E fez o Alexander James... Alexander James... Cada pessoa... Diferente... Da outra... Da outra... Então se eu... Você mesmo... Na caracterização que era pra mim... Melhor ali... Parecido muito... Não só pra você ter sido meu irmão na época... Sempre... Sempre me considerou muito bem... Sempre... Uma vez até ia dançar com vocês também... Ixi... Dançou... Dançou... Dançou aqui... Era o Ralph... Ah foi... Ah o Ralph era o Nick... Isso aí... Muito tempo... Deve ter 15 anos... Muito mais... Um abraço pro Ralph aí... A última vez que eu soube dele... Ele tava lá em... Como é que é? Ele tava em outro lugar aí... Bem longe daqui... Esqueci o nome... É... Fora do... Para ti eu acho... Ah não... É... Ele volta redonda... Volta redonda... Ralph... Um abraço... Um beijo pra você... Que Deus te abençoe... Porque você é um homem de Deus... E hoje eu entendo o porquê que... Tu lembra que eu ficava fazendo um sinal pra ele... Corria com medo de mim... Mas hoje eu entendo que... O que significa esse sinal... Deus te abençoe Ralph... Muito... Você e tua família... Tua esposa... É... Eu não sei o que aconteceu aí... Aí pra cima... É... Friburgo... Eu não sei... Friburgo... Por favor... Me deem notícia do Ralph... Porque teve aquele acontecimento lá... Eu não tenho contato com o Ralph... Pelo amor do Senhor Jesus... Me deem notícia do Ralph... Você que era da época cover... Nosso grande... Ralph... Leandro... 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 Que era a Brian... Por favor... Em nome de Jesus... Me deem notícia deles... Porque eu preciso saber... Se eles estão vivos... Se a família é deles... Eu preciso saber... Amém? Então... O que acontece... Foi através até de vocês... Que você me fez o convite... Para fazer um nau... Então... Vocês me viram lá... Não lembro... Isso mesmo... Então... Entendeu... Eu peço... Eu quero pedir aqui... Um favorzão... A todo o nosso público... A todo o público... Desse homem de Deus aqui... Que ele... Deus está fazendo uma obra... Na vida dele... Entendeu... Nosso público... Eu quero pedir para você... Que me conhece... Da época de cover do AJ... De sósia do AJ... Me adicione no Facebook... Me adicione no Facebook... Que é para você estar sempre... É... Recebendo e-mails... Meus... É... Para você estar sempre recebendo... Uma palavra de vida... Através do Facebook... Eu quero pedir perdão... Aqui... Porque naquela época... Era uma época... De muita turbulência... A gente fazia... Inimizagem... Por causa de... De grupo cover... Era muita inimizagem... Quero pedir perdão... Para você... Se eu fiz algum mal... Com você... É... Que Deus... Possa... É... Te abençoar... Se eu fiz algo... Que Deus... Possa estar te abençoando... Não fui eu... Quem está me vendo... Quem... Quem conhece a Bíblia... Sabe que não era eu... Então... Agora sim... Agora sim... Sou eu... Então... E... Voltando ao assunto... Naquela época... Nós... Saímos... Do... Do... Da coletiva... Aí... Teve uma hora... Que eu subia... Do elevador... Eu subia... Essa do elevador... Meteu... No meu braço... E me puxou... Não... Não... Aí... Ele... Olhou pra mim... Assim... Aí o AJ... Tava tomando cigarro... Do lado de fora... Aí o AJ olhou pra ele... Oh my God... This is a disaster... Aí... Eu olhando assim... Meu Deus... E... Era uma loucura... Era uma loucura... Era uma loucura... E quando a gente saiu... Quando nós saímos... Do... De... Pra... Quando nós passamos da porta... Do... Cheriton... Na... Pra... Pro lado de fora... A nossa vida ali mudou... Eu vou te dizer que não mudou... Mudou... Sabe por quê? Porque é assim... É... Não... Importando o assunto... Eu sou filho de crente... De um diácono... De uma diaconisa... Já conhece a palavra de berço... Eu conheço a palavra de berço... Então... Como algo grande... Deus tinha na minha vida... Como algo grande... Deus tinha na minha vida... Eu... É... Pela misericórdia... Eu sabia disso... Então... O diabo... Ele fez de tudo... Pra aceitar o meu... Os meus olhos... Então... Foi... Eu virei outra pessoa... Amém... Senhor... Eu virei... É a verdade... E a dica da semana... Tachê? Estamos quase... Quase no finalzinho do programa, né? É... A dica da semana... Eu vou te dar uma dica abençoada... Pra que você possa... Estar... Abrindo os seus olhos... Para as coisas de Deus... O que acontece... É... Nós temos cultos... Por vários lugares... Do Rio de Janeiro... Você que mora... É... Rio... Grande Rio... Procure uma igreja evangélica... Procure... Um lar evangélico... O que é um lar evangélico? São lugares... Pequenos... Onde existem... Pequenos cultos... Como... Nós chamamos de ponto de pregação... Procure um lugar desse... Fale com Jesus... Entregue a tua vida... Para Jesus... Porque... Muitas coisas boas... Tem Cristo... Para fazer na tua vida... Assim como Ele fez na minha... E Ele vai fazer... Amém? Amém... Em nome de Jesus... Então... Bate papo... Conçal... Fica por aqui... Infelizmente... Não é... Infelizmente... Mas... A dica da semana... Espero que vocês aí... Possam curtir... Porque... Realmente é uma coisa... Que vai fazer bem... Final de semana de carnaval... Se morrer sem Jesus... Vai ter enfermo... Vai mesmo... Vai subir não... Sobe não... Então é isso aí... Para você... Web... 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 Internet... Fica ligado... Sempre aqui na TVS... Com a nossa programação... De qualidade... Agora o programa... Um abraço... E até o próximo... Se Deus quiser... E Ele que é... Em nome de Jesus... Glória a Deus... Glória a Deus... Glória a Deus... Glória a Deus...